Para falar agora do Atlético, que ganhou uma folga no Campeonato Brasileiro, por causa das datas FIFA, dos jogos das eliminatórias, não tem rodada nesse final de semana e só no outro final de semana que o Campeonato Brasileiro volta. Tem muitos times que comemoram o tempo para treinar, para recuperar jogadores e assim por diante, mas o Atlético não gostou muito não. Depois de vencer o líder Corinthians, tudo o que o Atlético não queria era parar. Com a moral lá em cima, a comissão técnica preferiu uma sequência de jogos, mas agora precisa pensar numa espécie de plano B, recuperar fisicamente os jogadores. Nós estamos vindo de jogos uma vez por semana, onde dá para você controlar bem. Como eu falei, não temos problemas de lesão para ter que recuperar o jogador, então acredito que o momento seria ideal se a gente tivesse dado continuidade aos jogos. Nesta quarta-feira, o time treinou em dois períodos e pela manhã, alguns sustos no estádio Antônio Ascioli. Paulinho sentiu uma pancada, depois Clever, Jonathan e Ricardo Silva também caíram. Portanto, há malhas que vêm para bem. Tempo para trabalhar a parte física de um elenco reduzido, que precisa aguentar firme até dezembro. Dá para a gente levar até o final do ano, sem problema algum, mantendo a qualidade de trabalho de toda a comissão técnica, como está acontecendo até o momento. Faltam praticamente três meses para o final do campeonato. É claro que se chegar alguns jogadores vão ser bem-vindos, mas com relação ao nosso grupo, ele está bem equilibrado. É isso aí.